Olá minha gente do Brasil, povo brasileiro, povo patriota, meu nome é Wilbert Golden Batista, sou pastor e essa palavra é exclusivamente aos cristãos. Lembrando que cristão não quer dizer evangélico, cristão é todo aquele que crê em Cristo, meus amigos, pessoas queridas e abençoadas como os católicos e outras pessoas mais. Então, se você não é cristão, talvez não valha a pena você assistir esse vídeo que não é pra você. Mas se você é cristão, você entende que existe uma força demoníaca tentando de alguma forma dominar o nosso país. Nesse momento de eleição eu nunca vi tanta gente, gente de oração se unir em favor de um candidato. Eu particularmente nunca fui, não sou filiado a partido nenhum, mas eu vejo uma necessidade espiritual de nós que cremos o poder do nome do Senhor, orarmos e jejuarmos pela nossa pátria. Vocês não imaginam, pelas informações que eu tenho, a força que todos os partidos e grande parte dos políticos brasileiros vão investir a uma expectativa de um bilhão nesses próximos 18 dias de campanha para detonar, usar todos os meios da mídia para detonar com o Jair Messias Bolsonaro. Dizem que a facada vai ser nada diante do que estão preparando para ele. A marketing, os marqueteiros, a mídia e a gente vê alguns emissores, vou evitar falar nomes aqui, mas emissores de televisão colocando nas novelas, tudo usando palavras subliminares, trazendo no inconsciente das pessoas para não votar em Bolsonaro. A gente vê comentaristas na Rede Globo, essa eu vou falar o nome, como a Miriam Leitão, é um absurdo os comentários que tem feito. Gente querida, lembre-se, esse partido que está aí não é só um partido não, tem uma ideologia. Nós estamos aqui luz e trevas. A ideologia dele, o Haddad, quando era ministro da Educação, foi ele que implantou as cartilhas, que nós chamamos de cartilha gay. A Manu, a vice dele, ela é comunista declarada, ela representa um partido que ela já falou nas redes sociais, que ela é anticristã. Ela já falou muitas coisas que eu não vou repetir aqui. Então, queridos, do outro lado nós estamos vendo um homem que é cristão, que não teme colocar um lema da campanha dele, Deus a Senhor de todos, ele está sempre de joelho, ele já pagou um preço de sangue, né? Tentaram matá-lo e ele está saindo mais fortificado, mais equilibrado. Eu sei que Deus unge reis e sacerdotes e eu sei que para esse momento, eu creio que Deus trará unção sobre a vida dele. Em nome de Jesus, nós estamos orando. E eu quero pedir a você, a todos nós, aos amigos nordestinos, se esse vídeo chega no Nordeste, olha, parabéns a vocês. Vamos trabalhar, continuar trabalhando, porque Deus vai fazer grandes coisas no Nordeste. Eu vi uma coisa linda, o Bolsonaro foi em Israel recentemente, aprender como que os judeus, os raelitas no caso lá, aprenderam a fazer com que o deserto produza. É uma solução para o nosso Nordeste. Chega de tanta tapeação, chega de tanta corrupção, sabe? Existe interesse, não é somente do PT, do PC, do B, não. Muitos outros partidos, vou falar PSDB, muitos outros partidos, gente envolvida na Lava Jato que tem interesse que o Haddad ganha. O Haddad ganhando na Lava Jato vai para o Brejo. E Deus levantou homens corajosos, como nunca nessa nação, para enfrentar um... não é uma pessoa, não é um partido, é um sistema que está destruindo o nosso país. Então, convoca você, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu estou falando, esse vídeo é para cristão. Por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar por nosso Brasil. Eu tenho filhos, eu tenho netos, e eu quero um país melhor. Eu não quero ouvir tanta gente, olha, eu não aguento mais país, eu vou mudar. Feliz é a nação cujo Deus é Senhor. E ainda, Deus não é o Senhor do Brasil. Eu quero que seja, eu tenho profetizado, mas ainda não é. E quero de uma vez por todas acabar com isso. E nós não vamos permitir isso, queridos. O comunismo, onde ele entrou e tentou acabar com a igreja, o comunismo tem caído e a igreja prevalece. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E quem é a igreja? Eu e você. Não vamos permitir que essas ideologias demoníacas venham tomar conta do nosso país, da nossa cidade, da nossa nação. Gente, isso é muito mais do que uma eleição. É uma medição de força espiritual. De um lado, as trevas que legalizam a ação de aborto, cartilha gay, casamento e destruição, de alguma forma, da família tradicional. É isso que pregam. E do outro lado, nós estamos pregando a paz. Nós estamos pregando que o bandido seja punido. Que os corruptos, sejam de Lava Jato ou não, sejam punidos. Nós precisamos passar nosso país a limpo. Eu creio que o Brasil poderá ser uma nação espetacular. A melhor nação do mundo em poucos anos. Mas isso está em nossas mãos hoje. Em quem nós vamos votar daqui no dia 28 vai determinar isso. Eu rogo pelas misericórdias de Deus que você possa orar e ter a direção de Deus. E vamos eleger Jair Bolsonaro. Porque senão o Brasil vai entrar na pior fase de toda a sua história. Que Deus abençoe o Brasil. O Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos nós. Que Deus abençoe.